Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Fuligoni, vamos para mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer a DG do 145B, é a DG do mal lá, que é a DG da destruição e a gente vai tentar fazê-la agora, tá? Primeiro de tudo vocês vão até o teleportador sênior, aqui na clareira, Ruínas do Palácio. Simples assim, vão abrir aqui o como jogar, vão em calabouço, vão na última DG, destruição, e vão clicar. Tem um pequeno bug de imagem aqui no sistema de como jogar, que toda vez que você faz as DGs do 145, aqui nesse mural de evento, conta como zerada, entendeu? Mas não se preocupem, quando vocês fazem a DG, quando vocês chegam na NPC da DG, tá lá toda a informação certinha de quantos você já fez e quantas sobra pra você fazer. Eu fiz hoje o modo fácil, o modo comum, porque lá é normal, comum, difícil e pesadelo. Enfim, é o padrão FIFA de todas as coisas, de todas as outras DGs. A DG é longe pra caramba, entendeu? E vocês vão ver que é fácil, fácil, vocês não vão nem precisar da arma do GM pra fazer aquela DG. Tá bom? Agora é um rolete da porra pra chegar lá. Vocês vão ver aí, que anda pra cacete, tá? Vou mostrar os meus status pra vocês. Ele não é um status muito, muito grande, entendeu? Eu tô com 11 cacá de ataque, barra 9 cacá de ataque mágico. Tô com 9.6 barra 1.0 cacá de defesa. Fiz aqui mágico, ok? Tô com 58 cacá de HP e vamos lá. Bom, chegando aqui, bonitão. É esse bichinho aqui. Vou descer da montaria. Vou botar o modo grupo. Eu aconselho pra vocês, tem um spotzinho que quando você coloca cacete, você pode até comprar de outros players também. Ele cura 2% a cada 20 segundos, a cada 15 segundos. Usa ele, porque o que acontece? Lá dentro, você acaba tomando muito debuff, entendeu? Toda vez que passa por cima de uma armadilha. E isso vai comendo o seu HP. Se você não for guarda ou sarser, entendeu? Vocês vão acabar dando uma sofrida nisso. Então, leva o potinho pra dar moral. Outra coisa muito importante, caso vocês tenham aí pra usar, é a pedra abençoada. Ela ajuda muito, muito mesmo. Fora isso, o resto é bem fácil. Vamos lá. Vou botar aqui, pesadelo. Eu tenho uma chance aqui que eu separei pra gravar. Então, funciona assim. Eu vou abrir o mapa aqui pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 3, 6, é isso mesmo. 9 quadrados e aqui no meio. Aqui vocês podem achar assim, mas tem um buraco preto, uma parte preta que é simples. É só você clicar que você pode pisar. Isso aqui é um grande mapa. Isso aqui é só desenho, mas você pode andar em tudo que tá aqui. Ok? O que acontece? Assim que você entra, vocês fiquem ligados aqui no chat. Que tá aqui assim, ó. Aviso de invasão, ative a matriz de morte após 60 segundos. Então, assim que vocês entrarem, vocês têm 1 minuto pra coçar. Vocês vão ficar coçando. Outra coisa importante, quem fez o evento da semana passada, vocês ganharam aí o petzinho de classe. Entendeu? Que ele é... Você for guarda, você pega o pet e guarda, for domador, for domador. E assim sucessivamente. É importante vocês terem level alto, mesmo que você tenha botado ele força, o que for. Entendeu? É... O bom é que ele tem 29% de absorção. E então, você deixa ele sempre ativado. Ok? Sempre ativado. Que aí vai ajudar. Bom, apareceu aqui os bichinhos. Bichinho, bichinho, bichinho. Aí o que acontece? Assim que você começa, ó. Matriz de gelo. Essas são as armadilhas. E pode ver que tem uns bichos aqui. O que eu vou fazer primeiro, ó. Eu vou lurar a porra toda. O que acontece? Se você ficar verificando um por um o que precisa matar, você vai levar décadas fazendo essa porra aqui. Entendeu? Então, ó. Lurou tudo. Passa aqui e pega o último aqui também. Entendeu? E vem pra cá, ó. Essa armadilha... Ó, matriz de gelo. Armadilha de gelo. Eu vou parar aqui do lado de fora. Vou ligar o AFK. E vou esperar os bichos chegarem. Se o bicho for de gelo, ele vai morrer. Entendeu, ó. Ó, matou um. Ó, tá morrendo. Os bichos tão morrendo, ó. Pum, morreu. Parou de tomar dano. Vamos pra próxima matriz aqui. A próxima que tá aqui perto aqui é das drogas. Quando tá das drogas assim é porque é de veneno, tá ligado? É porque a tradução não ficou perfeita, ó. Morreu mais uma galera. Entendeu? Ó, acabou de morrer. Vamos pra outra aqui agora. Deixa eu ver se tem aqui. Gelo, gelo, gelo. Gelo. Cadê? Tem mais alguma outra macumba aqui. Ó, tem de trovão aqui embaixo. Ó, mudou. Vocês têm que ficar atentos a isso, entendeu? Porque tipo assim, de tempos em tempos as armadilhas... As macumba mudam. Então toda vez que muda a macumba, vocês têm que arrastar eles de novo pra outras coisas. Ó, mais um povo aqui que é... Que é contra... É... Estão amardando de vento. Agora aqui tem luz. Quando tiver luz, você passar o modo, entendeu? Toda vez que esse bicho estiver em modo escuridão é pra levar ele pra matriz da luz. Não me pergunte por que que é assim, mas... Eu não sei se... Eu acho que é erro de tradução, mas de boa. Vamos lá. Ó, tá matando mais um pouquinho. Tá, vamos pra cá agora. Deixa eu ver aqui. Vento. Vamos pra vento aqui. Vento acho que eu já levei já. Luz, vento, vento. Vem, ó. Trovão. Trovão. Vamos parar aqui do lado do trovão. Aí vocês esperam o bicho chegar. Relaxa que eles vão seguir você. Não importa pra onde você vai, entendeu? Você não despiste os bichos. Eu desmarco na FK porque aí fica mais fácil. Porque aí, ó... Ó, trovão. Não tem nenhum de trovão. De gelo. Vamos ver se tem gelo. Tem gelo aqui embaixo. Entendeu? Pode parecer... Caramba, isso é chato. É, comparado a todas as outras DG que você tá acostumado a fazer, é diferente. Você não tá acostumado ainda. Pronto. Agora falta só um. Que é de fogo. Leva o bispo de fogo. Trovão. Gelo. Trova desse inferno aqui. Eu imagino que como já foi a DG do 145 uma vez que eles lançaram e ficou muito difícil que ninguém conseguia fazer, entendeu? Eu acredito que em algum momento eles vão modificar essa DG aqui também, entendeu? Mas enquanto isso não acontece, vocês vão fazendo desse jeito aqui. Aí o que acontece? Dentro dessa DG aqui só tem dois bosses, entendeu? Porém, tem vários mini bosses. E os mini bosses não dropa lasca. Mudou aqui, ó. Raio. Trovão. Então, dois bosses é garantido dropar lasca. Até porque até onde eu fiz, eu não dropei equipe. Eu só dropei lasca. Ok? Bom, depois que você mata todos os guardas, aparece aqui, ó. O intruso não foi aniquilado. E enviado guardas 60 segundos depois. Ok? Não usa muita vírgula, não usa muita... Tem muita concordância nominal, mas a gente, vocês entendem. Pensa que é um gringo tentando falar português. Sai desse jeito aí. Tá? Agora você tem que esperar 60 segundos. Não tem jeito, tá? Tem que ficar aqui parado. Aí esse tempo, você, sei lá, cura o pet, cura você. Senta, levanta, faz a dança da bundinha. Sei lá, faz qualquer coisa, sacou? Só tem que esperar o meu tempo acabar. Outra coisa, pessoal. Enquanto a gente tá aqui trocando ideia. A gente tá aqui no Discord. Já já vai começar a GVG. Essa GVG eu vou gravar. Entendeu? E aí vai ficar legal. Pronto, ó. Mudaram aqui as macumbas. Vamos ver se apareceu os boss aqui. Ainda não. Aí o que acontece? Toda vez que aparece o boss, vem dois mini-boss junto com ele, tá? E esses mini-boss dropam uma porrada de item. É bom pra quem quer fazer, vender. Ó, apareceu aqui os destruidor. Ó, destruidor, vamos pegar essa porra toda. Fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Vai lorando a porra toda. Sempre se cura, tá? Porque senão, se você não curar, você morre. Então, ó, lorando a porra, vem, 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 tiozinho. Lora. Vem, ô, da macumba. Vem cá. Vamos aqui no do vento aqui. Que já tá pertinho. Vamos ver se a gente... Alguém, algum deles já morre. Ó. Vai morrer. Tá morrendo. Entendeu? Então, tipo assim, você não precisa ficar procurando um por um, um por um, pra ver se vai cair alguma coisa, entendeu? É... Então, sei, lura tudo num buraco só e encaçapa tudo de uma vez. Vamos aqui nas drogas agora. Nas drogas. Droga. Ó, viu? Já vai morrer uma cacetada na droga agora. A droga é mata, né, mano? A escuridão agora. Vocês podem ver, ó, não dropa a lasca, entendeu? Eu tô matando os minibosses e não dropa a lasca. Esse aqui é o que? Escuridão. Cadê a luz? Fogo. Parece até que eu tô vendo desenho de novo do Capitão Planeta. Terra, água, fogo. Só que aqui tem drogas. Dorgas. Tem uma coisa aqui que eu achei peculiar, é o seguinte. Quando vai mudar a macumba, parece que por três segundos, não sei explicar por quê, esses minibosses, eles perdem, eles perdem essa coisa de, ah, eu sou fraco quanto a isso. Não, fica fraco quanto a tudo. Então, se você, sempre de vez em quando dá uma porradinha nele, que ele pode estar sem o, sem esse imune, e vocês podem dar a mata ele rápido. Cadê a escuridão? Mudou. Mudou pra quê? Escuridão ainda? Meu filho, eu não quero escuridão, não. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus, eu não quero escuridão, não. Ei, bicho do demônio, cadê a porra da luz? Porra da luz. Venha pra luz, venha pra luz. Venha pra luz, filha da puta. Ó, virou veneno. Veneno. Cadê o bagulho das drogas agora? Agora que eu quero droga, não tem droga. Droga. Crianças, não usem drogas. Essa porra virou da droga. Aqui uma coisa que eu não testei, porque aqui no meu servidor, por enquanto, só tem eu, que tá leve 175. Mas de repente eu dou uma dor aqui com aquele cocôzinho, dá dano no HP. De repente ignora essa porra dessas macumbas que ele fica pedindo. Então, há uma chance. Ih, 10 minutos pra gente ver. Mudou. Aqui, drogas. Drogas, vem pras drogas. Vem pras drogas. Caralho, velho. Vem pras drogas. Vem pras drogas. Aê. Pronto. Agora ele vai falar. Os invasores não são aniquilados. E os caçadores aparecerão após 60 segundos. Então, é um jogo... Assim, o set tem que ser muito gostoso de usar, sacou? Tem que dar aquele tesão quando tu botar o capacete. Então, porque essa porra aqui é muito chato. Entendeu? Muito chato. Como eu falei. Ela não é difícil. Não é. Vocês estão vendo aí. Entendeu? Sem espada de GM. Sem correr pra caramba. Entendeu? Você consegue fazer ela. Relaxa. Não é esse bicho de sete cabeças aqui. Que pregaram pra vocês, não. Então, é só fazer direitinho. Ó, acho que também que a pessoa tiver o tato pra explicar um pouquinho melhor, fica mais fácil de entender. Entendeu? Mas aí a gente vai... É... A gente vai explicando aqui da forma. Lógico que visualmente fica muito mais fácil. Foi o que eu tava até conversando com o pessoal da Guild esses dias. É... Às vezes, é melhor você dar uma treinada antes. Ver se você consegue fazer. Pra quando for gravar um vídeo, não sai um bagulho cagado. Entendeu? Então, por isso que eu tô aprendendo... Aprendi a fazer o bagulho primeiro. Pra depois mostrar pra vocês como é que faz. Porque senão, já viu, né? Faz demais. Olha lá, viu? Já começa aqui matando o boss. Ó, esse aqui é um boss que dropa... Que dropa lasca. Entendeu? Esse é o primeiro boss que dropa lasca. Esse aqui é o que? Deixa eu pegar tudo que tá no chão. Só que daí tem um porém. Sacou? Essas lascas aqui, você precisa do set do 145A. Essas lascas aqui são do 145B. Então, a gente... Até então, eu até tentei fazer lá e tal. Até agora, eu não descobri qual é o segredo de lá, não. Entendeu? Mas, quando eu descobri, eu venho aqui gravar pra vocês aí. Que a gente... O negócio é a gente começar a fazer uma DG e terminar ela. Porque senão, fica complicado. É que nem você vir me fazer um tutorial de como cozinhar um ovo. E mostrar o ovo cru e o ovo continuar cru depois. Vamos lá. Junta, vai, chega mais perto. Espera, a gente tem que chegar e cair em cima da macumba. Acho que aqui eu tô mandando. Olha aqui a nossa porra é fogo. Lucas. Oi. Fogo. Fogo daqui é mais... Sim, tá dando errado. O quê? Tá dando errado. Tá dando errado. Ah, agora morre, ó. Ó, 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 ó. Pronto, mateu os dois. Ó, vocês podem ver. Aquele boss deu item, deu lasca. E esses dois mini-boss não deram lascas. Entendeu? Essas aqui são as lascas. Atlas, charge. Mais ou menos você pega três por boss. Eita, caramba. Não mostra de ficar na macumba há muito tempo não, porque a macumba dá dano. Fica pegando esses debuffs aqui, ó, fraqueza. A cada três segundos tu toma um porradão. Então, toda vez que vocês acabarem de matar o boss, sai de cima da macumba. Essas porra aqui dão dano fodido. Pronto, agora aqui apareceu. Os embocadores não são aniquilados. Os espíritos aparecerão após 60 segundos. E isso você vai nesse processo. É, eu vou mostrar pra vocês qual é a mensagem quando acabar isso aqui. Qual é a mensagem que tem que aparecer pra você ter certeza que a DG acabou. Porque, tipo assim, quando eu fui fazer essa DG aqui, eu matei o boss e falei assim, não aparece mais nada. Vou sair. E não tinha concluído. Entendeu? Então, eu tive que voltar a fazer de novo o normal. Aí até aparecer. Eu falei, ó, vou esperar pra ver qual é. E realmente demora um pouco. Pensa assim, isso aqui é quase igual um pátio. Entendeu? Ó lá, agora apareceu o outro boss lá. Da destruição do mal. Ah, fraqueza de gelo. Gelo, gelo. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Pura. Esses bichos feios vêm. Vai, vai, vem. Entra na macumba. Trocou de novo esse viado? Ah, ele viado trocou, mas um safadinho. Você trocou, foi? Ah, um trovão. Esse vocês estão de quê? Vem cá. Ah, o bicho bugou? Igual não, filho. Vem pra cá. Vem pra macumba. Vem pra macumba. Pronto. Isso, vem pra macumba. Ó, estão tomando dano. Ó, um morreu. Um mini boss morreu. Vamos ver aqui se tem mais algum aqui pra morrer. Acho que o outro... O outro, ó. O outro mini boss morreu. Agora falta só esse aqui, que é a do gelo. Aqui não é gelo não, Gabriel. Vamos pro gelo, gelo. Vem, vem pro gelo. Vem pra frozen. Livre estou. Livre estou. Vem, caralho. Anda, seu bosta. Fica parado lá aqui, cuzão. Entra na macumba. Ah, mano. Mudou. Ih, o boss... Ó, o boss perdeu a imunidade. Ó, ó, ó. Pronto. O boss perdeu a imunidade, cuzão. Tá, olha só. Aí o que acontece? Pra você ter certeza que a DG acabou, vai aparecer assim. A alma é dissipada e a aniquilação está presta a se destruir. Apareceu essa mensagem, acabou a DG. Ok? E a gente pegou o quê? Porra nenhuma. A gente pegou o quê? 6 Atlas Shard. Ok? E assim que eu descobri como fazer a DG 845A, eu venho aqui explicar tudo direitinho pra vocês. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Espero que ele tenha sido informativo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de dar aquele like. E lembrando que chegando a 400 inscritos, vai ter sorteio de 1000D. 1000D. 1000D, ok? 1000D na junção do S1, do Asa de Cristal 2. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.